Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal de todo o Brasil. Eu sou Fernando Araújo e estou trazendo mais um vídeo para vocês. O vídeo de hoje é qual carabina comprar, tá? Então, existem várias carabinas, PCP, você comprar no mercado. Tem carabina da Rossi, carabinas de pressão. Estou falando essa de primeiros, né? Carabina de gajão e carabina de mola. Por exemplo, a Rossi temos a da CBC, tá? Vários modelos da CBC, vários modelos da Rossi. E outras carabinas aí que eu nem conheço, tá bom? Então, veja o Pernambuco. Qual PCP comprar, Fernando? Isso vai ao critério de cada um, tá? Por exemplo, um custo-benefício bem mais barato. A gente conhece o Rolô. Por exemplo, a gente tem PR-900, a PR-900 é uma carabina de magasim, uma carabina perfeita, linda. Uma boa precisão, tá? Mas aí, se você quiser autonomia, vai ter que mudar o cilindro, fazer uma customização maionela e também colocar uma válvula para uma regulagem melhor, tá bom? Então, temos outras carabinas como a Bima, né? A Bima, vários modelos aí da Bima, tem a Bima, tem vários modelos aí que é da Artemis, tá? Eu comprei essa porque ela me saiu, não foi que me saiu barata, mas é um tipo de carabina que a gente pode ir comprando devagarzinho. Por exemplo, vou tirar aqui para vocês estarem vendo, tá? Aqui é o supressor dela, supressor e sobre cano, tá bom? Apenas aqui o cano. O cano, como eu já falei em alguns vídeos, é o cano da... O cano da Johnny Ross, tá bom? Foi usinado e colocado aqui. Luneta, cilindro, válvula, fora do Brasil, também o Bipé, apenas o conjunto é da PCP Custom, tá? Então, são carabinas, esse tipo de carabina é uma carabina que, poxa, não tem o dinheiro. Se eu me comprar pan, mas o que que acontece? Eu compro o conjunto, pago, compro o cilindro, pago, compro a pálvula, pago, compro... Mando fazer, eu compro a minha, foi o que que fiz. Supressor, pago, são carabinas que se desmontam, ao contrário de outras carabinas aí. Carabinas de vários poderes. Fernando, quanto custou a sua carabina em média? Fora a luneta de pé, ela custou em média aí uns R$2.100,00, R$2.300,00, tá bom? Essa foi uma média com a minha carabina puxada, tá bom? Então, a personalização vai por cada um, tem uns que pintar, outros que adesivam, eu preferi plomar a minha carabina, tá bom? Então, a minha carabina, ela serve para duas coisas, potência e precisão. Eu tenho uma precisão muito boa da minha carabina e também tem uma potência extraordinária da minha carabina, tá bom? Então, o que eu quero me serve perfeitamente, para mim brincar no quintal de casa, para mim atirar o áudio, para lhe dar uma volta no mato, tá? É uma excelente carabina, com custo-benefício bem baixo, tá bom? Se você tem alguma dúvida, escreva no comentário, deixa o seu like, escreva no nosso canal, tá? E se você curtir tanto essa carabina, como outras carabinas, vai lá no nosso Instagram, Tiro Carabinas e Tiro Esportivo, também você vai ver muitas outras coisas bem legais, tá bom? Muito obrigado, eu espero que esse vídeo te ajudou e que Deus te abençoe. Tiro Carabinas